E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outros além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim, em uma noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu sou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar E eu sou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outros além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim, em uma noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar, vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu sou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar E sou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. E foi de jeito no meu peito, mas só que eu fiz besteira, com ela eu vacilei, até todos os meus contatinhos eu apaguei. Eu mudei de estado, hoje tô comportado, sou a pessoa certa para ficar do seu lado. Baby, não vá, não se vá, baby, não vá, tome a senha do meu celular. E baby, não vá, não se vá, e baby, não vá, tome a senha do meu celular. E foi de jeito no meu peito, mas só que eu fiz besteira, com ela eu vacilei, até todos os meus contatinhos eu apaguei. Eu mudei de estado, hoje tô comportado, sou a pessoa certa para ficar do seu lado. Baby, não vá, não se vá, e baby, não vá, tome a senha do meu celular. Baby, não vá, não se vá, e baby, não vá, tome a senha do meu celular. La, 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 la A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é o meu do vaquê Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse pavor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse pavor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 De tanto apanhar seu coração pedrou Investe em mim, aposta tudo em mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 E aí